Se tem novidade, então tem vídeo novo pro canal do YouTube. Bolamos um ovo de Páscoa, só que de papelaria e tá demais. Vem comigo que vocês vão adorar. E olha só, peguei os materiais. Esse aqui é um ovo, ó, de plástico. E daí os materiais de papelaria super fofo, ó. Cenourinha. Aqui tem um apontador, tá muito lindo também, ele é da Tilibra. Uma caneta em gel, ela é perfeita. Uma borrachinha, tudo nos tons rosa. E eu peguei esse coelhinho, que é muito fofo, que é um chaveirinho também. Aí nós vamos colocar ele todo no ovo. Olha só, deixa eu ajeitar pra ficar bem bonitinho. Nós vamos ajeitar ele aqui. Colocar a caneta e fechar dessa maneira. E olha que lindo que ele ficou. E olha que lindo que ficou. Agora vamos embalar no papel celofane. Tem esse nacarado, que é muito lindo, que ele é todo transparente. E tem esse outro modelo aqui. E eu fiquei super em dúvida em qual escolher. Mas aqui o pessoal gostou mais desse nacarado transparente. Então é nele que eu vou embalar. Gente, olha essa cartela adesiva. Que linda que tá. Escolhi esse aqui, que eu achei demais também. Aí nós vamos colocar ele aqui, ó. Olha que lindo, gente. Olha o charme que ficou. Esse ovo de páscoa de papelaria. Eu amei. Gente, olha que lindo que ficou esse ovo. Olha só. Ficou demais. E pra ficar mais lindo ainda, nós vamos colocar ele dentro dessa sacola transparente. Aí eu enchi de chocolatinho nesse saquinho, que ele é muito lindo também. Olha só. Nem utilizei as fitas. Que a fita é os próprios saquinhos. A orelha do coelho. Aí você vem colocando aqui. Vou colocar essa caixinha também, um cheiro de chocolate. Dessa maneira aqui, pra ficar bem lindo também. E mais esse palitinho aqui. E olha só. Se não ficou linda essa embalagem de páscoa. Eu amei. E você? Não falei pra vocês que ia ficar lindo. Esse ovo de páscoa de papelaria. Eu amei. Gostaram do vídeo? Se gostou, já curte e compartilha com quem também aderiria ganhar esse ovo de páscoa de papelaria. E se você quer um desse aqui, é só pedir pelo WhatsApp ou entrar em contato no nosso site. Até o próximo vídeo.